Geraldo Júnior foi apresentado como candidato adversário do grupo político do senhor em Salvador e foi uma figura que até 2022, até março de 2022, tinha uma relação muito próxima, chegou a ser apresentado em 2020 como um dos coordenadores da sua campanha aqui a prefeito da capital baiana. Preocupa o fato de Geraldo Júnior ter conhecido bem de perto como funciona a gestão e o seu grupo político, agora estar do lado oposto e enfrentá-lo nas urnas ou é uma candidatura que de alguma forma permite que o senhor conheça efetivamente quem é seu adversário? Veja, com toda humildade, gente, eu não quero antecipar aqui campanha, processo eleitoral, eu digo sempre, eu estou cuidando da cidade, cuidando da gestão, cuidando da prefeitura, cuidando da política, cuidando do que depende de mim, né? Mas não preocupa com toda humildade, até porque tudo que a gente faz é dentro da mais pura correção e dentro da lógica normal da política. Ele me conhece como eu conheço, ele tem lá os atributos dele, eu tenho os meus e acho que a população vai julgar. A campanha é um momento de você ver a história de vida da pessoa, tudo que a pessoa fez de bom e de ruim durante a vida, vai poder avaliar quem está mais preparado, quem é que pode atender as expectativas para que a cidade continue se projetando, continue tendo essa posição de liderança que nós colocamos Salvador em todas as áreas. E vai decidir. Então, a eleição tem essa, a festa da democracia tem essa decisão que é em relação ao futuro dos próximos quatro anos, o que a cidade e a população espera do prefeito para os próximos quatro anos. Pode ter certeza que nós vamos vir com mais um conjunto de ideias, de ações, de iniciativas e muitas coisas que eu pensei, que eu projetei, mas não tive nem tempo, nem os recursos suficientes para fazer e que nós vamos apresentar a cidade. E com as credenciais de quem assumiu o compromisso no passado e honrou. Então, as pessoas livres, de forma independente, o soltero apolitano não aceita se subjugar ninguém, essa decisão livre do povo vai escolher e caso eu seja candidato, vou trabalhar muito para ser o escolhido.